Vai, pai, é assim mesmo, continua que dá certo. Nossa, Oliver, quando fica assim eu não lembro como monta. Essa parte é fácil de olho fechado, pai. Então, ó, quero ver. Vai, vira o rosto. Olha, ele deporou os movimentos, não precisa nem olhar pra finalizar. Aê! Com licença. Eita, Lindo, vai fazer o quê? Olha, gente, eu vou mostrar bem pertinho. Ah, eu acho bem legal isso aí que ela monta. Fica prestando atenção, homem. É uma bandeira? Eu nem sei, só sei que eu acho bonito. Vocês gostaram, gente? Comenta aí, galera.